Vem cá, vocês surgiram no reality show, talvez o reality show mais famoso da história do SBT. O primeiro, né? O primeiro. O mais famoso. Vocês lembram como foi a passagem de vocês pelo programa? Com quantas outras garotas vocês competiram até chegar aqui? 30 mil, meninas. 30 mil inscritas entre 18 e 25 anos de idade. É, de todo o Brasil. Aliás, foi o reality show que mais deu resultados, assim. A gente pode citar o nome? Pode. É, estamos na casa, né? Qual você quer citar? Upstar. Upstar? Puxa, amiga. Vou pedir para você não falar esse nome. Vamos fazer o sinal, a Globo, a Record, vamos chamar de Programa X. Pior ainda. Quando vocês estavam no Programa X, como é que foi? O X-Factor, não. Era tudo muito novo, né? Ele foi uma coprodução do SBT com uma produtora argentina. E eu lembro que eu vi a propaganda na televisão no intervalo do Show do Milhão, Shakira, coisa e tal, vem assim uma popstar, se inscreva. Aí eu falei, mano, isso aí já está tudo carta marcada, não vou na minha amiga, vai lá, cara, vai lá. Você falou marmelada. Marmelada, vai lá. E aí, minha filha, seis meses de processo. Eu vi e falei, é lá. É mesmo? Você acreditou? Você acredita? Eu só estou aqui porque eu acreditei muito. O que é isso? O que é isso? Você está de brincadeira? Não. Eu não fico. Eu não fico. Eu saí da minha casa, falei, eu vou conseguir. Você sabia desde o início? No fundo do meu coração, com todas as formas do meu coração. Convicção. Convicção. Eu falei, meu Deus. Fantine também? Mais alguém sabia aí? Eu sentia que talvez fosse o meu caminho, mas eu não me inscrevi. E como é que você foi parar no negócio, Lu? Eu estudava no conservatório e eu fazia backing vocal para um artista. E o empresário desse artista, que é o Leandro, ele gravou um solo meu, mandou em meu nome e falou, olha, tem um programa, porque eu não assistia televisão, eu só estudava também. Você assiste televisão hoje? Eu assisto às vezes. Você assiste depois da meia-noite? Às vezes. O SPT? Na verdade, não. Você assiste o Bial ou o meu programa? Então. Eu também não assisto, não. Continue aí. Então. Aí ele gravou o meu ensaio, mandou e me avisou. Só que tinha um programa, mas não me falou que tipo de programa era. Falou que era para eu estar no Sambódromo, um domingo de Páscoa. E eu estava em Varginha, eu voltei de Varginha e falei, eu vou seguir o meu coração. Meu coração diz que é para eu ir, então eu vou. Mas eu não tenho a menor ideia. Eu cheguei lá, tinha uns banners da Shakira, Jennifer Lopes, um milhão de pessoas. Eu falei, aqui, eu estou fazendo aqui. E posso contar uma coisa que eu nunca contei, que eu acabei de lembrar. Eu vim de Cachoeira Paulista, eu sou do interior de São Paulo, e vim com um amigo. Um amigo meu me trouxe. Aliás, Marquinhos, eu te amo. Ele me trouxe, eu fui para a casa dele. E nós tomamos, mas bebemos no dia anterior. Você chegou de ressaca? Mas aí, olha só, eu super acreditada no sonho, né? Falei assim, aí tomei uns binhos, umas cachaças, não lembro exatamente. Cheguei lá, oito horas da manhã, uma fila para entrar. Um sol, um sol, um sol. René Galês. Eu fiquei com uma marca. A gente se encontrou. Olha, mas um show de horror. Eu para ressaca, um bapho, senti a menina. Todo mundo suando. Eu não fazia a mínima ideia. Eu lembro que eu vi um monte de menina produzida, coisa e tal. Eu fui com dinheiro só da ida, não tinha dinheiro da volta. Ai, que toma. Só que eu encontrei uma amiga, a Bec Vocal, que me emprestou um bilhete único. Ainda bem que só tinha mulher, porque o homem fede, né? Mulher não fede, naquele sol, tá bom. E aí, era assim, ó, a gente chegava, a gente recebia um número. Cada um de nós, um número que a gente tem até hoje, o meu era... Vocês guardaram o número? O NIP. O NIP. E a gente era o NIP. E aí colocaram a gente em umas filas, assim. E aí ficava a Yara Negrete. Liminha. A Yara ficava lá em cima. Ô, Liminha? Liminha, que fica com o meião fazendo assim para a plateia. Ah, o produtor musical. Ah, o produtor musical, achei que era o Liminha. Ela estava cantando mais cima, não sei o que. E a gente tinha que cantar em quanto? Aí os jurados passavam. Tinha três segundos. Mas era muito rápido, porque ele passava assim, ó. Você tinha que dar tudo de cima, três que dava a negra. A gente ia anotando, como é que é? Como é que uma pessoa sabe que você cantou? Não faço ideia. Em um segundo, não cantou. Mas pelo visto, sabe? Porque as cinco mais talentosas estão aqui. Tá, tá, é. Olha, olha. Olha, olha. As cinco mais talentosas, né? Olha, você sabia que você ia passar? Eu não fazia ideia, na verdade. Eu também fui mesmo pela chamada. Todas as cantoras que eu admirava. E, na verdade, teve uma situação curiosa, assim, que eu falei, não é possível. É para ser. Porque estava dando tudo errado. Eu cheguei no correio para pegar a ficha de inscrição. Fui a primeira a chegar. Aí preenchi em casa, tudo bonitinho, tal. Coloquei a caixinha do CD dentro. E aí minha mãe ainda tinha falado, testa o CD primeiro para ver se está funcionando. Aí eu testei o CD e tal, não sei o que. Coloquei a caixinha. Corri no correio, levei e tal. Quando eu cheguei em casa, eu vi a luzinha do aparelho de som ligada, assim. Eu falei, não. Você mandou sem o CD? Eu tinha colocado sem o CD. Eu abri o aparelho de CD e saí correndo. Cheguei lá na... A sorte que o correio era perto. Cheguei correndo. O carro do correio já tinha chegado, já estava recolhendo as coisas. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, pega aquele envelope agora. Eu preciso colocar uma coisa aí dentro. Rasguei o envelope, enfiei lá dentro e tal. Aí eu colei, fiz uma... Cena de mil, né? Ainda tem uma história. Eu não podia me inscrever. Ela tinha que ter 18 anos até dia 24 de março. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Vamos arrumar essa injustiça. Pessoal, vou pedir agora... Mas não, olha a sorte. Que o SBT anule, anule essa formação do rumo. Mas olha que sorte que eu tive. Teve previsão de chuva. Porque essa era a regra do... Era o que estava no regulamento. Porque o sambódromo ia acontecer no dia 24. Então, por isso, a gente tinha que ter 18 anos completos até o dia 24. E aí teve previsão de chuva. Eles mudaram para o dia 30. E eu faço o aniversário no dia 29. Retiro aqui o meu protesto. Retiro aqui o meu protesto. E essa formação do Ruge deve continuar. O que tem que ser é... A gente se encontrou com os pontos de ônibus. Vocês chegaram a se encontrar antes de serem eleitas? Porque naquela fase... Antes de começar os testes, as audições. Chegaram a se encontrar? Eu entrei com a Pathy no ponto de ônibus. Ela estava bem enfeitada. Eu falei... Que fazia? Que fazia? Que fazia? De ônibus trabalhar, que ela é feia. Que fazia? E aí foi... Não lembro mais. Deixa eu ver. A Fontina eu conheci também no banheiro. No banheiro? Aí eu lembro da Aline com muita fé voltando assim. Vou passar. Isso é legal, né? A gente torcia assim. É ela, vai! Isso de amizade é demais. Diquinho, você lembra o dia que a gente se conheceu? Sinceramente, não. 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 Não.